Olá! A vivência das mulheres negras na sociedade brasileira é um dos recortes retratados por um grupo catarinense. Nós vamos conversar com três representantes deste grupo para saber mais sobre este trabalho a partir de agora. O NEGA, Negras Experimentações Grupo de Arte, surgiu entre os anos de 2010 e 2011 como projeto de extensão da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, com o objetivo justamente de tentar suprir a falta de representatividade para a população negra no campo do teatro. E para falar sobre esse trabalho, eu recebo aqui três mulheres do grupo, a Juliana Cândido, a Sara Mota e a Rita Roldan. Muito obrigada pela presença, gurias, sejam muito bem-vindas aqui no nosso Mulher em Foco. Obrigada. A gente agradece o convite de vocês. Que bom receber vocês aqui e poder mostrar um pouco do trabalho de vocês e das consequências desse trabalho, dos projetos, das ações. E primeiro eu quero começar perguntando para vocês o que representa esse grupo, esse coletivo, com que estímulos que ele surgiu e continua aí até hoje. Bom, ele surgiu, como tu já disse, em 2010, 2011, como um projeto de extensão da UDESC, uma iniciativa da professora que coordenava a extensão, esse projeto de extensão que é a professora Fátima Lima, que por sinal é minha mãe, e também junto com o meu pai, que é o Edinho Roldan, que é o mestre de bateria do Afri Catarina, que é um bloco ali do centro. E aí eles tinham há muito tempo essa vontade de fazer um grupo de teatro negro, principalmente porque faltava, não se via, não se tinha essa visibilidade ou essa representatividade para pessoas negras no teatro. E aí eles queriam já, desde 2005, inclusive do início do Afri Catarina, fazer esse grupo de teatro negro. E aí em 2010 a gente conseguiu se reunir, lá por novembro de 2010, então para a gente agora está chegando essa data de aniversário de novo, e se reunir para juntar pessoas negras que faziam teatro e que queriam falar dessa temática, que queriam tratar sobre o cotidiano e falar das vidas negras nas artes. Então, desde então, a gente tem esse grupo Coletivo Negra. E para vocês, o que significou fazer parte desse grupo? Bom, eu posso falar um pouquinho assim que o Coletivo Negra, ele faz parte da minha vida de uma forma muito intrínseca. Eu acho que, por essência, tudo o que eu faço hoje, com quase 30 anos, tem a ver com o que eu comecei dentro do Coletivo Negra. Eu entrei em 2015, então ele já existia, e as pessoas que estavam na época ficavam de olho nos estudantes novos cotistas, para ver a galera preta que estava entrando na universidade para angariar essa galera e trazer para dentro do grupo. E eu, ainda bem, fui uma dessas pessoas, em 2015 eu entrei. E tinha um outro formato, eram outras pessoas, tinham homens também participando. Era muito diferente do que a gente é hoje, e foi se transformando. E o Coletivo Negra me fez aprender sobre quem eu sou no mundo, sobre a minha aparência, sobre como as pessoas me tratam e sobre como eu trato as pessoas. porque, até então, a gente, quando não entende muito sobre racismo, quando não é letrado, a gente acha que tudo é uma questão mais a ver com a nossa incapacidade. E o Coletivo Negra me fez ver que, na verdade, era racismo. Muitas das coisas, muitas das questões que eu tinha de insegurança, falta de vontade de estar em alguns espaços, não era a ver com a minha vontade, mas sim de como eu era tratada. Então, a partir do momento que eu entendo o porquê de muitas coisas, muita coisa mudou na minha vida toda. Que coisa mais importante, né? Para ti, Juliana, também foi assim? É, para mim, eu sou a integrante mais nova que está aqui. Eu entrei no ano passado, no meio do ano passado, eu acho. Mas eu acho que é interessante, porque eu compartilho também dessa sensação que a Sara tem de ser um lugar que me potencializa, mas também de um lugar que me faz me enxergar como uma pessoa preta aqui nesse espaço de Florianópolis, né? Ainda mais sendo de uma outra cidade, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas já moro aqui no Sul há 10 anos. Então, quando eu me encontrei com o coletivo, foi meio que um resgate da minha ancestralidade, assim. Foi meio que um lugar onde eu me encontrei mesmo e comecei também a abrir os meus olhos para o que estava acontecendo ao meu redor. E também é um lugar de inspiração para mim, né? Antes de participar com elas, já conheci o trabalho, já admirava o trabalho delas. E aí eu chego com essa nova necessidade que elas estão tendo de colocar música no trabalho, né? Então, elas são do teatro, eu sou da música, então eu cheguei para poder colocar ali as primeiras harmonias, as primeiras... nas letras que elas já tinham, né? Então, eu cheguei com essa sensação de renovação, mas também com essa sensação de continuidade, né? Que o que elas fizeram há 10 anos atrás me resgata hoje, assim, né? Então, eu acho muito potente, assim. Eu também sou muito grata de estar compartilhando isso com elas agora. Ao longo aí desses 14 anos, mais ou menos, de grupo, então, ele já passou por várias transformações, né? Entrou a parte da música, né? Para compor aí junto com o teatro. Também houve mudanças na forma como o grupo funciona, né? Como a Sarah estava comentando. O que mudou nessa questão de estrutura do grupo? De como ele era, né? E como ele está hoje? Então, eu acho que esse grupo, ele acompanha muito também o processo histórico brasileiro, assim, né? Desde o início das cotas, como ele nasce na UDESC, e as cotas nasceram na UDESC, as cotas para pessoas negras, em 2011, por aí. E aí, quando a gente precisa de atores e atrizes negras, e principalmente estudantes, existe esse obstáculo, que é conseguir que essas pessoas negras estejam lá na UDESC fazendo teatro a fim de falar sobre a negritude. Então, é muito interessante ver que a nossa trajetória, ela... Hoje em dia, a conformação, principalmente de gênero, ela está muito parecida com o que era em 2010. A gente era um grupo que era mesclado de homens e mulheres, tinha pessoas negras e pessoas brancas. E aí, a gente foi tendo uma trajetória, assim, que foi de acordo com uma questão de consciência política. E aí, a gente teve um momento que teve só homens e mulheres negros e negras. Teve um momento que a gente só tinha mulheres negras e um homem negro. Teve um momento que a gente era só mulheres negras. E aí, uma das pessoas do grupo começou um questionamento sobre a sua identidade de gênero. E aí, se identifica com uma pessoa não binária. E aí, a gente passou por esse momento também de um grupo de corpas negras, também identificado no feminino. Tem um protagonismo feminino, mas tem também esse questionamento sobre a construção de gênero. Mas hoje, a gente também meio que retorna com um grupo onde tem pessoas mulheres, homens, pessoas não binárias. E também tem uma fluidez de cor, né? Porque tem uma pessoa branca no grupo também. Enfim, dependendo da visão, às vezes pode também ser vista como uma pessoa negra, mas é o que está lá no grupo. Então, a gente tem toda essa trajetória que começa de um jeito e, nesse momento, a gente está muito parecido com o que era antes, só que tem agora toda essa história de conscientização política e racial e de gênero, que eu acho muito interessante para a nossa história. Me parece, Rita, quando tu traz essa questão de ele começou assim e agora está parecido com aquilo, mas, enquanto tu conta essa jornada, a gente vê essa transformação muito grande, né? Me parece que o que identifica o começo e agora é muito o propósito de vocês, o propósito desse coletivo e desse grupo. Ele começou com um propósito e ele tem esse propósito muito forte independentemente do que foi acontecendo com ele ao longo do tempo que ele foi se adaptando à realidade da sociedade, ao crescimento e amadurecimento, inclusive, individual de cada uma de vocês que estava ali também, né? E se tratando do fazer artístico também, é um outro mundo, assim, também, né? A gente vai se transformando junto com a nossa arte. E teve um momento, assim, mesmo, que a gente estava com muito sangue no olho, assim, né? Tipo, estavam acontecendo muitos casos de racismo muito próximos de nós também e muitos racistas emergindo, assim, por conta da gente estar se empoderando. Os racistas começaram a também entrar num lance de, tipo, opa, a gente não pode deixar também com que, né? Os negros, assim, estejam tão à frente e tal, né? Estejam em protagonismo. E aí, cara, a gente também pegou as nossas armas, assim, e era um outro lance. Tanto que o Preta Portê, que é o nosso espetáculo de repertório, na época que a gente estava mais com o foco no teatro, era muito de embate, assim, é uma peça de embate, assim, né? Do beijo, do tapa, de colocar o dedo na cara do racista e falar, não, a gente não quer mais ser tratado assim, a gente quer ser tratado dessa forma, sabe? Era um tipo de conscientização, como é que eu vou dizer? Tipo, mais imbativa, assim, né? Combativa também, né? E aí, quando a gente também entendeu que a gente estava começando a criar músicas, né? Que a gente falava de amor também, que a gente também queria falar de afeto, que a gente queria falar de outra coisa, além da luta, dessa luta, né? De choque, assim, a gente foi começando a reunir as nossas músicas e os encontros também tinham outra missão, assim, né? Que era falar do que também a gente gostava, assim, dos nossos amores, dos nossos afetos, do nosso prazer. E aí, eu acho que o canto, para quem é de noite, ele começa nessa época, tipo, já faz muito tempo, assim, quando a gente começa a escrever as nossas músicas, 2018, assim. O canto, para quem é de noite, é um dos projetos de vocês. O de hoje, assim, o atual. E o que é esse projeto? O que ele traz? O que ele apresenta aí para a sociedade? Ele é um espetáculo musical, né? Que a gente faz agora. Então, são basicamente... A maioria dos espetáculos são músicas autorais, né? Algumas da Sara, algumas da Rita, algumas da Fernanda, outras de Franco, que está lá no Rio. E aí, a gente já deu uma circulada com esse espetáculo. Também já tem um audiovisual que foi gravado antes de eu chegar. E esse audiovisual está para ser renovado. Então, a gente está com esse trabalho já... E aí, vieram os meninos, né? Veio o Di, veio o Bruno, veio o Jeff. E a gente juntou tudo nesse espetáculo musical. E agora a gente também sentiu a necessidade, apresentando esse espetáculo, de colocar outras músicas que já são conhecidas pelo público. Então, ele é um espetáculo musical, né? Que a gente fala sobre luta, né? Mas também fala sobre amor, fala sobre alegria. Fala sobre tudo o que a gente está com vontade de falar agora, né? E eu cheguei nesse momento, assim, mais leve do Nega, de querer falar sobre o que a gente quiser. E fazendo música. E é isso. Então, é basicamente um projeto musical que a gente está desenvolvendo agora, né? Eu acho importante falar que como... Quando a gente fala de teatro e fala que a gente trabalha com música hoje em dia, pode-se pensar que é um espetáculo musical desses tradicionais, assim, meio Broadway. É, não é nada Broadway. É, não tem nada a ver com isso. É uma apresentação, digamos assim, tradicionalmente é uma banda que vai ter performance, que vai ter poesia, que a gente se inspira também em slams, né? Que é competição de poesia. Então, tem poesia, tem música, tem intervenções, que eu acho que é muito importante falar que a gente também tenta quebrar uma questão que é essa ocidentalização das linguagens artísticas, que coloca, né? Cada linguagem numa caixinha, a música, a dança, o canto, a poesia, nananá, nananá. Mas que a gente é cultura negra e aí a gente junta tudo e transforma tudo. Então, a gente precisa se rotuar às vezes para também as pessoas entenderem o que a gente faz. Só que a gente gosta de falar que a gente faz arte negra, que a gente faz performance, que a gente faz de tudo um pouco. Então, vai ter de tudo um pouquinho, assim, nesse palco. E desde que existe, né? O grupo a gente trabalha com música, a gente trabalha com percussão. Hoje que entrou mais as harmonias, entrou as cordas, baixo, guitarra, cavaquinho, né? Mas sempre, a gente, desde o começo, desde 2010, a gente trabalha com percussão, com canto, com música, com dança. E aí, agora, essa imagem, né? Essa estética é mais de uma apresentação de banda, mas vai ter outras coisinhas, outras surpresas no palco. Isso, isso. Essa diversidade que vocês apresentam também acaba sendo retratada no trabalho de vocês, que não se limita a é isso ou é aquilo, né? Que pode, aí, transcender uma coisa, né? Ultrapassar uma e atravessar e chegar até a outra. E a gente tem o clipe, né? De vocês, do Canto Pra Quem É De Noite, que é um material lindo, que a gente vai assistir um pedacinho, mas depois do intervalo. A gente volta rapidinho pra mostrar pra vocês esse clipe lindo, que é um pouco do trabalho do Coletivo Nega. Seguimos aqui com o programa Mulher em Foco, que hoje tá pra lá de especial. A gente recebe três mulheres maravilhosas que fazem parte de um grupo do Coletivo Nega, que é um grupo que tem uma representatividade super importante. Como a gente falou antes do intervalo, a gente vai conferir um pouquinho, um trechinho de um clipe do Canto Pra Quem É De Noite, Canto Pra Quem É De Noite, um dos trabalhos desse coletivo. Vamos acompanhar. Canto Pra Quem É De Noite, que legal, cidade da magia, capital. Eu disse capital, imoral. Eu vivo em um mundo capital. E tudo que eu faço é ilegal. E tudo aqui gira capital. Mas não me engana essas bruxas sorianas que fofocam das fulanas quando a gente se revolta. Tamo ocupada, ocupando praça pública. Sei que não sou a única. As preta bruxa tá solta. 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 Bom, esse trabalho é... Hoje em dia é o carro-chefe de vocês, né? Como vocês estavam falando. É esse espetáculo. É levar a música, a arte, a performance de vocês. E junto com ela, um pouco de luta, um pouco também de amor e do que vocês quiserem falar, né? Isso, isso mesmo. A gente percebeu que, como a Sarah falou, já desde 2018, 2019, a gente se juntava pra ensaiar e apresentar o Preta Portê na época, que era uma peça também que foi muito importante pra nossa história. Mas que a gente já tava cansada, né? Porque a gente amadureceu muito, né? Viveu uma saída de adolescência pra vida adulta, tendo, tomando consciência dessas questões de luta antirracista e tomando, como a Sarah falou, muito sangue no olho, as verdades aparecendo e vendo o que a gente podia fazer, né? Então a gente começou a ter uma visibilidade e uma tomada de poder pra nós. E aí a gente passou por esse período que eu digo que todo militante ou toda pessoa que começa a entender passa que essa raiva, essa vontade de devolver, sabe? Ou vontade de cobrar, né? Toda essa questão histórica. E aí tem um momento que isso dá uma acalmada e que a gente dá uma cansada também de estar sempre com a guarda levantada. E aí a gente começa a compor, a chegar pra ensaiar e só querer cantar. Só querer ficar cantando, só querer ficar improvisando, compondo música. E a gente viu, gente, a gente tá entrando numa coisa que é música, a gente quer fazer música, a gente quer compor música e quer apresentar música. Então a gente foi meio que deixando, a gente teve uma reunião e falou assim, vamos parar de apresentar o Preta Portê e vamos começar um projeto novo? Que foi em 2020. Aí a gente fez um ensaio em 2020 do Canto Pra Quem É de Noite, lá na Udesc. E uma semana depois, uns três dias depois, veio o toque de recolher por conta da pandemia. E aí a gente começou a ter encontros na internet, encontros por videochamada. A gente teve aulas de canto por videochamada. E aí a gente teve essa questão muito difícil, assim, né? Que foi para os artistas em geral, que essa arte que precisa da presença e passar por um momento de isolamento social que você fica, nossa, o que eu vou fazer? Como que eu vou me apresentar? E aí esse vídeo, ele era um projeto para ser feito em apresentações, umas três apresentações, mas como era pandemia, foi em 2021 que foi gravado. Em 2020 a gente não podia, de forma alguma, sair de casa, assim. E aí em 2021, quando começou essa abertura, aí a gente fez essa gravação. foi isso, né? Aí a gente fez as gravações em 2021 e aí lançamos, assim. Mas com toda essa carga, né, de se afastar, de não poder se encontrar para ensaiar, porque para a gente é muito importante estar se encontrando, porque afinal de contas a gente é muito amigas também. Somos todas muito amigas, né, de anos. A Ju chegou ano passado, mas também parece que a gente já conhece a Ju de anos. Então é todo mundo muito amigo. Então a gente está em casa, assim, e esse afastamento fez essa, deu essa falta. E hoje vocês conseguem ter a proximidade entre vocês, a presença, e também com o público, né? E conseguem levar um pouco, vocês acham que vocês estão levando de alguma forma nesse trabalho novo a verdade de vocês, quem vocês são, as vivências de vocês? Acredito que sim. Ele está num formato diferente, né? O Canto Perequinha de Noite também já teve vários formatos. A gente fazia muita intervenção artística, performática com o corpo de teatro, assim mesmo, né? A gente teve que deixar um pouquinho a questão de corpo e tal, que é uma coisa que a gente faz muito nas aulas de teatro, né? Eu sou formada em teatro, o Rita também está quase se formando, né? E aí a gente teve que deixar um pouco disso para entender como é que funciona um grupo de música, sabe? Tons, voz, harmonia. Cara, isso foi tudo muito novo, sabe? A gente até hoje está aprendendo e ainda mais com esses novos músicos que chegaram com muita carga, tipo de estudo, né? E a gente está agora sim com este formato, tirando um pouco do que é de essência, posso dizer de mim, acho que de ti também, que é corpo, né? Que é dança, que é tudo isso que a gente tinha no Canto Pra Quem É de Noite na primeira versão. Só que assim, a gente ainda está construindo o Canto Pra Quem É de Noite todos os dias que a gente ensaia, a gente tem ideias novas também. Ah, e aquela música que a gente... Vamos colocar essa música aqui, verdade? Vamos mudar a aventura. Vamos mudar o arranjo. Ou seja, ele é também uma construção do que você é sã. Sim, de todos os dias. Nunca está pronto. No chato a gente fala isso, nunca está pronto. A gente sempre pode melhorar. Isso que a gente tem, apresentações para agora novembro já. A gente vai apresentar e vai estar tudo lá no nosso Instagram, né? Data, local. A gente espera muito que as pessoas vão, mesmo quem já assistiu, porque muita gente já assistiu o Canto Pra Quem É de Noite na outra versão. Só que está totalmente diferente agora, galera. Então... Aproveitem e passem para as pessoas que estão assistindo, como que elas podem acompanhar o trabalho de vocês, as redes sociais, enfim, os contatos. Isso. É no arroba coletivo nega ou nega, tanto faz. A pronúncia, tá? É negras experimentações, grupo de artes. Então, o nosso arroba é arroba coletivo nega. N-E-G-A. Falando em nega ou nega, afinal de contas, como é que a gente pronuncia? Porque é uma palavra, né? E, ao mesmo tempo, é a sigla da negras experimentações, grupo de arte. E aí ficou nega ou nega. E qual seria a forma correta da gente falar? Então, essa é a brincadeira. O pessoal gosta muito de fazer essa pergunta e a gente fala, se joga, fala como você quiser. Eu falo muito nega. Eu falo muito nega. Eu falo nega também. É. A gente fala mais nega, mas a galera fala mais nega. Parece que tem um que é mais aceito, um que não é tanto, mas fica bem à vontade. Esse nome é uma dialética. Ele trabalha com tanto nega, de carinho, de negra, como de negação. Mas não que a gente negue isso, mas que a gente trabalha com esse pensamento, com essa tomada de consciência de que a nossa cor e a nossa cultura sempre foi muito negada. Então, faz essa brincadeira. É uma questão de resistência aí também. Isso, isso. E que a gente, pessoal, a gente aqui do teatro gosta muito de trabalhar com essas contradições, levar isso para o palco, porque aí você traz uma questão que ela não vem de uma forma totalmente direta. Deixa as pessoas... Nossa, por quê? Por que será que... Uma sementinha, um estregamento. Isso. Resolvida essa questão, então, ou não, porque agora vai ficar a critério de cada um, eu queria saber da minha chará, Juliana, que entrou mais recentemente no grupo e que falou que eu entrei mais nessa pegada musical. Você tem, então, uma outra origem, formação, que você vem para o grupo... Essa pergunta é muito boa. Você vem para o grupo dentro de uma outra proposta? Como é que é? É, na verdade, assim, eu sou música desde criança, assim, eu acho que a primeira apresentação musical que eu fiz, eu tinha uns nove ou dez anos, mas eu não tenho uma formação musical tradicional, na verdade, eu sou museóloga, antes de fazer museologia, eu fiz engenharia, então, eu sou engenheira, eu sou museóloga, mas também trabalho com música, então, sempre estive envolvida com a arte, agora trabalho com arte visual, também trabalho com música e sempre foi o meu sustento, mas, então, eu sou música multistrumentista, cheguei tocando cavaco, guitarra, fazendo baixo, fazendo escotecagem, porque elas queriam me botar para trabalhar, mas agora elas já incorporaram mais gente para poder fazer esse reforço, então, é isso, eu vim para poder trazer um pouco dessa experiência musical, que elas também já têm, a Rita já canta há muito tempo ali na Nova Catarina e em outros projetos, a Fernanda também, todas elas, a Sara também tem, manda muito na rima, então, cada uma tem ali já uma contribuição e eu vim com essa contribuição dos instrumentos, de tocar um cavalo, de tocar uma guitarra, de fazer ali um arranjo de harmonia e dar uma complementada para a potência que elas já tinham. Bom, e vocês são um grupo fechado, vocês já têm as pessoas, cada uma fazendo ali as suas funções ou multifunções, que seja, mas vocês levam, de alguma forma, a ideia do grupo para outras ações e outros projetos também. É, hoje o Canto Pequena de Noite, além da performance, ele também promove cine-debate, oficinas artísticas e de formação, a gente está com um edital da Paulo Gustavo também, que foi muito importante, gente, a gente conta bastante com editais de cultura para estar continuando a trabalhar com arte. É muito difícil a gente fazer isso que a gente gosta de fazer sem um subsídio, sem grana, assim, sabe? Então, esses editais de arte, eles contribuem muito para a continuidade do Coletivo Negra. Hoje a gente está conseguindo promover cine-debates e oficinas também pela Funarte. Em novembro, que é o mês da consciência negra, que é um mês onde os artistas negros trabalham muito, então a gente, a gente não, não é um mês tranquilo, é um mês de muito trabalho. E que a gente vai estar promovendo e produzindo um festival de música que vai acontecer ali na frente do PAD, Comida Ancestral, ali na Rua Vitor Meirelles, no centro da cidade, que vão ser dias 14, 15 e 16 de novembro. Provavelmente vai fazer parte da programação da Marcha da Consciência Negra que ainda está, que está em organização, né, até lá. E a gente também queria fazer esse convite. Tudo vai ser lançado lá no nosso Instagram e é muito importante estar, todo mundo está participando, sabe? Porque no mês da Consciência Negra é importante que chamem a gente para trabalhar, para tocar, mas é importante também que se olhe para os eventos que já estão acontecendo, né, e que as pessoas, elas estejam lá para prestigiar esse momento, né, e também para participar da Marcha da Consciência Negra. E aí eu chamo também pessoas negras e pessoas não negras, pessoas indígenas, pessoas brancas, racializadas ou não. Fica todo mundo convidado. e também eu queria falar um pouquinho do Pé a Portê, que também é a peça Preta a Portê que a gente tem, que foi o nosso carro-chefe até 2020, a gente deu uma aposentada, começou o projeto de música, só que aí, no ano passado, existe uma disciplina no curso de licenciatura em teatro que se chama Direção Teatral, e eu fiz, né, eu estou me formando agora, e aí eu resolvi, falei com o grupo, pedi permissão para o grupo, para eu poder dirigir essa peça com um elenco novo. E aí, desde o ano passado, a gente fez, montou esse elenco novo, pegou a peça de novo, e aí montou a peça de novo com um novo elenco e ficou muito massa, ficou muito legal. É a mesma peça, só que tem uma carinha diferente, tem um jeitinho diferente de fazer, e aí a gente continua montando esse ano, já fizemos, já fizemos só uma apresentação esse ano até então, porque é muita agenda, todo mundo está fazendo um pouco de cada, porque, afinal de contas, ser artista é bem complicado, assim, só trabalhar com arte, todo mundo tem que ter outros trabalhos também para poder se manter no dia a dia, mas que também, quando a gente tiver essas novas apresentações do P a Portê, que hoje em dia também mudou o nome, o nome também muda, é um P, ponto de interrogação, a Portê, que aí a gente vai estar divulgando lá para o pessoal assistir. O trabalho de vocês é lindo, né, o trabalho do grupo, do conjunto, do coletivo e essas ramificações desse trabalho que também são importantes, que alcançam as pessoas, né, como essa nova formação do P a Portê, como outras oficinas e outros projetos que vocês estão conseguindo fazer e trazer e dar visibilidade a essa arte negra, né, como vocês falaram, a essa arte diversa, né, e que caiba muita gente diferente nessa arte de vocês e eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui, espero de coração, desejo vida longa aos projetos de vocês e espero de coração que a gente possa não somente valorizar as questões das pessoas pretas no mês da consciência negra e sim que a gente, que vocês tenham muito trabalho o ano inteiro, todos os meses, todos os dias, né, ela falou assim, a gente trabalha muito e que vocês continuem trabalhando muito mais, né, e dando essa visibilidade e que sejam sempre muito valorizados. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Mulher em Foco. Obrigada, a gente agradece esse espaço e também aceitamos voltar sempre que vocês quiserem. Sempre. Obrigada, obrigada mesmo e eu vou convidar o público para assistir mais um pouquinho, mais um pedacinho do clipe para a gente terminar, assim, com um pouco mais do trabalho que esse coletivo, que esse grupo nega ou nega está fazendo aí que é muito bonito. Um abraço para vocês, a gente se vê e vamos seguir acompanhando, então, o coletivo. Quem é de noite, batuca, com silêncio, tango, tango, é beijo, é tapa, é dor e ardor, quem é de noite, está para a guerra, está para o amor, o amor, no requinte da cor, no requinte da cor, tem tanto coração para amar, começa a luta e não vai parar, usa corpo e alma para conquistar, é beleza rara e não acabar, batuca, com silêncio, o tambor, é beijo, é tapa, é dor e ardor, é de novo, está para a guerra, está para o amor, o amor, é de novo, catuca, no requinte da cor, é de noite, não dança, dança na mão, ginga, e não demora, alcança, enquanto joga, brinda, vida, vem me despertar, paz de minha paz, a guerra, a força para lutar, vida, vem te abraçar, dá o teu axé, oh mãe, as filhas do luar, todo mundo, é e do albo,